O prazo para realizar o cadastramento biométrico termina nesta sexta-feira para os eleitores de Sorocaba. Quem não conseguir realizar o procedimento terá o título de eleitor cancelado, porém, ainda poderá fazer a regularização da situação junto à Justiça Eleitoral até o dia 9 de maio. É nesta data que será encerrado o prazo nacional para as regularizações, novos títulos e transferências de domicílio visando as eleições de 2018. Não há cobrança de multa para a regularização que poderá ser feita a partir de segunda-feira, dia 26, nos cartórios eleitorais e no posto de atendimento do shopping Iguatemi Esplanada.